Criatividade, artes manuais, ideias transformadoras e inovação. Está começando mais um Ateliê de Negócios. Eu sou Camila Xavier e no programa de hoje nós vamos conhecer a história e o empreendimento do Rodolfo Rodrigues, a Paletes e Pinos. A vida dele mudou após uma amiga encomendar a produção de alguns móveis. Foi a partir daí que o Rodolfo nunca mais deixou de trabalhar com marcenaria. Quem também vai participar do programa com a gente é a minha chará Camila Andrade, analista técnica do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Mas antes, nós vamos conhecer a empresa do Rodolfo. Vamos ver. Eu me chamo Rodolfo Rodrigues, tenho 33 anos e sou marcineiro. Hoje o Paletes e Pinos significa tudo, né? Pra mim. Na verdade, boa parte ou a maioria do que eu já venho construído na marcenaria vem através da Paletes e Pinos, né? Foi um projeto que eu comecei e estou tocando até hoje, há cinco anos atrás, né? Mas assim, Paletes e Pinos hoje representam a minha vida profissional, minha paixão. O interesse por trabalhos manuais surgiu, na verdade, desde a infância, né? Quando meu pai aprendi a marcenaria com meu pai, meu pai era marcineiro. Então eu ajudei ele sempre desde muito cedo. Acho que a partir de, sei lá, oito, nove anos de idade comecei já a ajudar meu pai na marcenaria. E acho que é de lá que eu tenho esse interesse por trabalhos manuais, ter esse trato especial com a madeira e tal. Vem do meu pai. Acho que eu ajudei meu pai, acho que como ajudante dele, teve ali um período de uns seis anos, que foi entre mais ou menos nove e dez anos, até nos dezesseis, que foi onde arrumei meu primeiro emprego informal. Mas voltar mesmo a mexer com madeira e aprender muito mais, foi há cinco anos atrás, quando eu abri a Paletes e Pinos. Ou seja, a minha vida deu uma volta ao mundo, né? Vivi várias outras coisas e depois, com vinte e oito anos, foi quando eu decidi... Decidi não, né? Na verdade, aconteceu. Eu voltei para a marcenaria. Muita coisa eu desenvolvo através de referências, né? Hoje em dia, as minhas maiores referências são de fora, são da gringa, dos Estados Unidos, da Europa. Então, o pessoal lá tem acesso a ferramentas e maquinário muito melhor e muito mais rápido do que aqui. Então, os caras estão lá, avançados, seis mil, milhões de anos-luz em relação a ferramentas. Mas, apesar de eu não ter todas essas ferramentas, eu sempre me inspirei muito. Assim, claro, tem a inspiração que vem do meu pai, mas a minha maior referência de criação é mais a galera de fora. Marceneiros de fora, nomes... Alguns aqui do Brasil. Poucos, como Morito Ebini, Julia Kranz, mas a grande maioria são as minhas referências. Aprendo muita coisa com a galera de fora. Num belo dia, em 2018, uma amiga minha pediu para fazer uns móveis de pallet para a loja dela. E aí a gente... Eu não tinha poucas ferramentas, eu tinha voltado de um trabalho de montagem de móveis na Casa de Bahia e móveis planejados que eu fazia na rua. E o bagulho estava muito louco, sem emprego, sem perspectiva nenhuma, tá ligado? Eu tinha rodado de táxi já, tinha rodado de Uber, tinha feito várias outras coisas para poder dar uma volta, mas... Tava realmente uma ação muito complicada. E aí a minha amiga pediu para fazer uns móveis de pallet para a loja dela. E aí nem a oficina tinha, tinha duas ferramentas elétricas e aí a gente fez os móveis todos na casa dela, no quintal da lojinha dela. Fiz uma vitrine para a loja, fiz uma mesa e ficou muito bom, velho. Muito bom, eu nunca tinha trabalhado com pallet. Era sempre MDF, compensado, mas nunca tinha trabalhado com pallet. Então, o resultado foi melhor do que eu esperava, tanto para mim quanto para ela. E aí ela me incentivou muito, abriu o Instagram e aí eu postei aquilo e ela foi indicando e eu fui conseguindo mais clientes e até eu chegar aqui onde eu estou hoje, foi o que, assim, foi como começou, né? Surgiu mais realmente de uma necessidade, né? Meu pai, antigamente, eu aprendi muito a trabalhar com compensado, né? Que é essa madeira compensada, então é a mais semelhante da madeira maciça. MDF é fibra de madeira. Então, na época que eu ajudei o meu pai, o MDF estava chegando no Brasil, então não tinha muito. Então, eu aprendi a maçinaria muito na raiz mesmo, sabe? Lixando muita peça na mão, botando muito parafuso sem furadeira, sem parafusadeira. Então, o bagulho foi pesado. Eu decidi trabalhar com madeira maciça, sendo ela certificada e reaproveitável, ou reaproveitável, ou reciclável, né? Como a gente pode falar. Primeiro porque, no início, por conta da facilidade, né? De acesso à preço. É mais barato você comprar uma madeira que já foi usada do que você comprar uma madeira nova. Primeiro ponto. O segundo ponto é a questão realmente da sustentabilidade. Poder fazer essa logística reversa de poder fazer girar aquele material que poderia ser descartado, entendeu? Ressignificar aquilo que poderia ser jogado fora. Ou até mesmo que já foi outra coisa no passado. Posso até contar uma curiosidade agora. Semana passada, há dois dias atrás, eu fui buscar minha esposa no trabalho. E a gente achou uns caixotes de madeira. Até que eu estava comentando, estão ali, já que eu já desmontei. Quando eu estava... Foram quatro caixotes, grandão assim, parecia um caixão. E eu estava botando de cima da ranja, saiu o cara do prédio, perguntou se eu sempre utilizava esse tipo de madeira. E eu disse que estava sempre reaproveitando, pegando madeira na rua, nas caçambas e tal. E ele perguntou se eu não queria ficar sempre pegando lá no prédio dele. Eu perguntei, então, mas vem alguma máquina aqui e tal? Eu disse, então, isso aqui é um instituto de necrópsia. Vem corpo aqui dentro desses caixões. Então, o processo de fabricação, inclusive dessas madeiras reaproveitáveis, são mais trabalhosos, digamos assim, do que uma madeira nova, logicamente, né? O pallet, por exemplo, eu pego o pallet, desmonto todo o pallet. Até aquele pallet virar uma peça, ele passou no mínimo ali por umas seis, sete ferramentas. Então, é um processo, é desmontar com cuidado para não quebrar, porque os prévios, geralmente, dos pallets são muito grandes, entendeu? Então, tem que ter cuidado para desmontar, não quebrar. Eu desmonto, vai para a bancada de serra, depois vai para o desempenho, depois vai para o desengrosso, depois vai para a lixa. E isso aí é agregado a outras ferramentas que, no final, deixam o acabamento bem legal mesmo. Conforme eu fui passando o tempo, voltando a trabalhar na marcenaria, eu fui criando mais essa vontade de poder passar o conhecimento que eu vim adquirindo ao longo do tempo e o conhecimento que eu tive com o meu pai. Então, tenho muita vontade de dar aula de marcenaria para criança em comunidade carente de graça, tenho muita vontade de fazer um projeto nessa pegada. E tenho muita vontade também de fazer cursos de modo geral, para pessoas que têm interesse em aprender, onde quer que estejam. Então, eu tenho presencial, vontade de dar aulas presenciais, ou pela internet, ou mini cursos. Então, é uma coisa também que a gente já está trabalhando nisso para lançar em breve. Não trabalho com um estoque, certo? Eu trabalho hoje, o maior foco é encomenda, né? O cliente chega até mim, faz um orçamento, ou eu posso ir até o cliente, fazer uma visita e fazer o orçamento. Mas, na maioria das vezes, quando o cliente já tem um projeto, já tem uma ideia na mente, é mais fácil desenvolver. Mas, quando ele chega e diz assim, ó, tem um espaço e quer desenvolver algo aqui, aí a gente tem que ir até o cliente, ver a necessidade dele, ver o que ele precisa, e a gente desenvolve junto. Mas, tudo pronto, tudo sob encomenda, tudo sob medida. Então, nada pronto. Ainda. O mercado da macienaria, principalmente aqui em São Paulo, é muito aquecido, muito. Só que, eu tento focar, estou tentando focar numa coisa que é uma coisa que nem todo mundo faz. Eu sei trabalhar com madeira maciça e MDF, mas quem trabalha com MDF não sabe trabalhar com madeira maciça. Entendeu? Existe essa diferença. Alguns sim, mas a grande maioria não. Então, eu estou realmente, assim, se eu quisesse hoje trabalhar só com MDF, com certeza eu teria um volume de encomendas muito maior, certo? Mas, eu escolhi trabalhar com madeira maciça, primeiro por paixão, segundo por questões ideológicas, como reaproveitamento de madeira, sabe? E, terceiro, porque eu sou muito ligado ainda aos ensinamentos que meu pai me passou, sabe? Tudo que eu faço hoje, na maioria das vezes, eu ainda, parece que eu estou escutando a voz dele dizendo como é que faz assim, assado, saco? Cara, a minha maior dificuldade como empreendedor é mão de obra qualificada. Cara, em Recife eu tive muito problema com isso, mas aqui em São Paulo, pô, eu tive em dobro ou triplo, velho. Triplo, porque muita gente descompromissada. O cara que disse que é profissional e chega na oficina e não sabe fazer aquilo que disse fazer, tá ligado? Já perdi, já tive prejuízo de 20 mil conto, pô. De um cara que eu botei para trabalhar na minha oficina e que estragou algumas peças, e eu tive que recomprar tudo de novo para fazer o modo do cliente, saca? Então, é descompromisso, a maioria da galera é descompromissada e qualificação. A galera diz que sabe e chega aí na hora e não sabe fazer nada do que disse. Então, eu tive muito problema, muito, muito da dor de cabeça com um cara para trabalhar aqui em São Paulo. Tanto é que hoje em dia eu prefiro trabalho e prefiro trabalhar só. Assim, às vezes, em alguns momentos, eu, quando eu tenho, assim, um volume de muita coisa para fazer, eu contrato alguém para fazer uma diária, para fazer o grosso, saca? Lixar muita peça, tem muita peça para lixar, velho. Muita peça para cortar, peça para... Digamos que não, são peças que não precisam do meu toque. Aquela peça só vai precisar do meu toque no acabamento final. No grosso, o cara ali consegue desenrolar, saca? Mas isso aí é só quando eu... Isso aí, último, último, último caso. Eu sempre prefiro trabalhar na maioria das vezes só. Eu carrego isso comigo, né, que tudo pode melhorar. É uma coisa, uma frase que eu carrego comigo, assim, para mim. Inclusive, aplico também nos meus móveis. Tudo que eu estou fazendo ali. Já cheguei a desmontar móvel inteiro, que na minha cabeça ali não estava legal, imagina na cabeça do cliente, saca? Eu já cheguei realmente a desmontar o móvel inteiro para refazer tudo de novo, porque eu não estava satisfeito. Então, eu acredito que tudo... Tudo que existe, tudo que há, a gente consegue melhorar e trazer ou uma nova proposta, ou uma nova forma, ou um novo modelo, mas tudo dá para melhorar. E eu vejo... Eu vejo uma melhora... Eu vislumbro uma melhora muito boa para paletes e pinos. No intuito de tipo... De crescimento. A gente está trabalhando para poder fazer... Eu não sei nem se eu posso falar da mudança até que a gente está... Assim, a gente quer desvincular mais essa questão da paletes e pinos. Então, hoje em dia, eu estou querendo inserir mais o meu nome no mercado. Entendeu? Então, eu estou trabalhando numa marca com o meu nome, Rodolfo Rodrigues. Então, inclusive, em breve aí vocês vão ver uma mudança nessa pegada aí de marca, um rebranding, saca? Para poder alavancar um pouco mais a imagem da empresa como pessoa, que é o meu caso. Sou eu no meu caso. Então, a gente... De melhoria, começando por aí. Então, a gente está com esse projeto. Tem o projeto do digital que a gente está entrando também. A questão do site. E mais... Hoje, a gente está investindo mais em rede social. Então, procurar atender o cliente da melhor forma possível. Empatia, eu acho que é a palavra. Certo? Uma coisa que eu trago muito para mim, assim, de poder se colocar no lugar do outro. Para poder atender o cliente, realmente, como a gente gostasse de ser atendido. A macinaria tem o poder de transformar, saca? Assim, a gente conseguir poder tirar um moleque desse que está aí com um tempo ocioso na rua, em vez de estar fazendo uma coisa errada, está ali aprendendo uma profissão. De repente, está até descobrindo um grande talento. Às vezes, o moleque pode estar ali aprendendo, pode se interessar. Pode um dia se tornar um grande macineiro. Pode um dia... Assim, você... Acho que é uma das maiores vontades que eu tenho que vislumbra, assim, para mim. Eu me vejo muito no futuro ensinando uma cenaria para essa molecada. Quero muito. Quero muito mesmo. Que história bacana, não é mesmo? O Rodolfo é exemplo de pessoa determinada que soube agarrar a oportunidade que apareceu na vida dele. A gente vai agora para um rápido intervalo. E na volta, vamos conversar com a Camila Andrade, analista técnica do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Não saia daí. O programa Ateliê de Negócios volta já. Estamos de volta com o Ateliê de Negócios. Hoje, a gente conheceu o empreendimento do Rodolfo Rodrigues, proprietário da Paletes e Pinos, uma marcenaria especializada em trabalhar com madeira maciça. A nossa conversa agora, para entender um pouquinho desse modelo de negócio, é com a analista técnica do Centro Sebrae de Sustentabilidade, a minha chará Camila Andrade. Seja muito bem-vinda, Camila. Oi, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês no canal Empreender. E você, Camila, falar um pouquinho da jornada do Rodolfo, que é super interessante e muito bacana também. Camila, o Rodolfo trabalha desde pequeno. Como ele contou, ele sempre quis empreender. Qual seria o próximo passo, depois de uma pessoa ter uma chance, como a do Rodolfo, que acabou se apaixonando pela arte da marcenaria? Sim, é bem comum, porque geralmente o empreendedorismo nasce como uma nova forma de oportunidade de trabalho. Então, com isso, as pessoas conseguem, na maioria das vezes, encontrar um segmento que se apaixona, como no caso do Rodolfo. Porque se nós formos olhar a jornada dele, desde os 10 anos ele já empreende em diversos segmentos, até que ele se apaixonou e gostou da marcenaria. Então, isso é muito importante dentro desse processo. Sim, e ele disse também que uma das vantagens do serviço dele é o fato de trabalhar não só com a madeira maciça, coisa que pouca gente faz, inclusive, mas também com o MDF. Como que ele pode aproveitar ainda mais essa vantagem que ele tem em relação a outros concorrentes? Sim, um dos primeiros passos é buscar novas formas de inovar, através da matéria-prima que ele trabalha, que é a madeira. Então, o marketing é muito importante dentro desse processo, para que as pessoas conheçam também o seu trabalho e qual que é o seu diferencial perante todo o mercado. Então, uma coisa interessante, no caso dele, é que ele também trabalha com madeiras de demolição, certificadas, que isso também pode vir a se tornar, ou se torna um diferencial dentro desse negócio. E é legal também que ele coloque em prática, para as pessoas conhecerem o propósito dele, que é o propósito de valor, que é a preocupação com a sustentabilidade. Então, ele cria peças funcionais, estéticas atraentes, que aí utiliza madeira de demolição, de manejo sustentável. Então, acho que isso é interessante. E uma forma de inovar também dentro do negócio dele. É verdade. E uma forma de mostrar mais o trabalho dele é através de um site que o Rodolfo prevê lançar aí em breve, para aceitar mais encomendas, inclusive. É uma boa, para quem vem fazendo um nome no mercado, mas ainda trabalha como MEI, ter um site? Que cuidados ele deve ter nessa empreitada? Sim, é importantíssimo ele ter um site. Até porque o site é o portfólio virtual dele, das peças que ele produz. Então, é importante para que os seus clientes, os seus potenciais clientes conheçam o trabalho dele. Então, tanto o site, quanto até o uso das redes sociais. Nós vimos aí no case do Rodolfo que ele já utiliza as redes sociais, mas o site vai proporcionar que, além dos seus clientes e potenciais clientes conheçam a marca, ele pode contar um pouco da história dele dentro desse portfólio virtual. Os valores, a missão da empresa. Então, isso é importante porque interliga com outras ações para que ele consiga realizar uma melhor propaganda e até uma venda. Porque quando você tem um site, consequentemente, ele vai conseguir vender mais e não somente naquele círculo onde ele se encontra, onde a empresa dele se encontra. Então, ele consegue fazer vendas em outras localidades. Sim. E como é que o Rodolfo, ele também pode valorizar ainda mais o nome dele como marca respeitada, como excelência no trabalho que ele vem fazendo, para conseguir até mesmo ter um status no mercado? O que ele pode estar fazendo? Olha, primeiro que ele preza por essa excelência. Então, ter essa excelência é imprescindível para que ele se mantenha no mercado. E, como eu falei anteriormente, ele tem que, primeiramente, ele tem que mapear qual que é o diferencial dele perante aos seus concorrentes. Então, o que ele pode mostrar a mais, ou fazer a mais dentro dos seus produtos, para que ele saia na frente dos seus concorrentes. Então, uma dica que eu dou é ele fazer um mapeamento de quais ações importantes dentro do negócio, que diferencie ele do mercado. E esse mapeamento, lógico que a gente está falando do produto principal dele, que é a madeira, mas ele pode também fazer um mapeamento do seu processo produtivo, como que é toda a transformação da madeira, como que ele trabalha com isso, já que ele trabalha com peças funcionais e tem essa pegada de sustentabilidade, pode ser uma boa para que ele se diferencie e valorize ainda mais a excelência. Uma das virtudes do Rodolfo, inclusive, como ele mesmo falou, é o fato dele respeitar o máximo possível os prazos de entrega. Aí eu te pergunto, Camila, ter esse tipo de compromisso é fundamental para o sucesso do negócio? Sim, com certeza. Até porque uma das coisas que os clientes mais prezam é esse relacionamento. E dentro desse relacionamento está os prazos de entrega, que o cliente se sinta satisfeito, desde o produto até o pós, que seria toda essa entrega e tal. E como é que o Rodolfo pode explorar ainda mais, voltando para aquele assunto que a gente tinha conversado das redes sociais, de que forma ele pode explorar mais as redes sociais dele, usar mais o Instagram para divulgar o negócio? Qual é a rotina de quem quer realmente se mostrar nas redes sociais deve ter, Camila? Eu acho que é legal ele estar atento, primeiro, aos horários que têm principais fluxos de postagens no Instagram, para que ele faça uma postagem certeira para o seu público e gere esse engajamento e esse impulsionamento. Uma das coisas também que é importante, o público sempre quer se sentir ou fazer parte daquela empresa, daquele processo. Então, as postagens diárias, principalmente nos stories, lhe mostrando os produtos ou como que é realizado todo o processo, porque como ele trabalha com madeira, não é um processo tão rápido, até ele criar um novo produto. Então, isso é interessante as pessoas acompanharem também, até por curiosidade, se sentir mais próximo a ele. Então, as redes sociais podem ajudar muito ele, até nas vendas dos sites, contato direto com ele, a exposição, porque as redes sociais, por exemplo, o Instagram, é um outro portfólio que ele consegue mostrar todas as peças já desenvolvidas por ele. Boa essa dica, hein, Camila? Gostei. Agora, um dos problemas apontados também pelo Rodolfo é a falta de mão de obra especializada. Como que ele pode estar fazendo para amenizar essa dor? Ele já tentou ensinar alguns conhecidos a trabalhar com marcenaria, mas não sei se ele teve bons resultados. Você acha que é importante ele insistir em treinar pessoas? Com certeza, o treinamento é imprescindível para que a pessoa tenha o conhecimento adequado para trabalhar com um determinado assunto, ou determinado aspecto, como no caso dele, que é a madeira. Eu acredito que uma dica que possa valer, até para que ele consiga, tanto pessoas dispostas a realizar o treinamento, ou pessoas que já tenham essa qualificação, é aumentar a rede dele de contatos, ou aumentar a rede dele na busca de trabalho. O que nós vimos, neste caso do Rodolfo, ele treinou as pessoas conhecidas, próximas a ele. Então, às vezes, ele expandiu um pouco essa rede, com anúncios em outros pontos da cidade, às vezes na internet, pode ajudar ele a alcançar essa mão de obra qualificada, que é ainda um gargalo dentro da empresa dele. Legal, legal, Camila, é verdade. E o Rodolfo, ele hoje trabalha apenas com encomendas, né? Na sua opinião, você acha que ele deveria pensar em ter aí produtos para pronta entrega também? Uma outra dica que eu dou para ele, é a primeira coisa, ele fazer um mapeamento de quais são as principais peças que ele mais vende, né? Ou são as mais pedidas. Então, essas peças as mais pedidas, né? Que estão aí no top 10, por exemplo, ele pode já deixar algumas elaboradas, né? Já desenvolvidas a serem vendidas à pronta entrega, porque aí ele já vai saber que essas peças sempre estão sendo pedidas, né? Então, consequentemente, ela não vai ficar lá no estoque há muito tempo, né? Camila, nossa entrevista está chegando ao fim, mas olha, foi um prazer conversar com você. Tenho certeza que o Rodolfo teve vários insights aí com esse nosso bate-papo. Não só ele, mas os telespectadores, os empreendedores que nos assistem também. Muito obrigada, viu, pelas dicas que você deu. Ah, o prazer é meu. É uma honra estar aqui falando com vocês, trazendo um pouquinho do Centro Sebrae de Sustentabilidade. E eu, né, trago a última dica aqui, é que vocês acessem o nosso site, as nossas redes sociais, porque lá, sim, nós trazemos vários tipos de dicas de trabalhar a sustentabilidade, né? E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não trabalha só em um segmento, né, da área de sustentabilidade, mas como que o pequeno negócio pode implantar a sustentabilidade dentro do seu processo, né? Dentro das suas atividades. Então, fica a minha dica maior aí, acessem o nosso site, entrem em contato, e sempre que precisarem, né, os telespectadores que tiverem curiosidades, até de conhecerem o Centro Sebrae de Sustentabilidade, que fica aqui em Cuiabá, entre em contato conosco, agende uma visita, e é isso, obrigada. Muito boa essa dica, hein? Não perde, não. E você também não vai perder, por favor, o próximo Ateliê de Negócio na semana que vem, que eu espero você. Continue aí ligadinho na programação do canal Empreender, que assisti, você já sabe, né? É sempre um bom negócio. Tchau!